E como que a gente pode trabalhar com paginação aqui utilizando o Laravel LiveWare? Por enquanto aqui a paginação default do Laravel é 15 registros, então não tem a paginação ainda aplicada nem está exibindo paginação. Ainda que tenha mais registros, a gente só vai exibir 15 registros aqui por enquanto. Beleza, então o que eu vou fazer para testar a nossa dinâmica aqui? Vou lá no nosso componente, no nosso show, tweets. Vou vir aqui onde eu estou recuperando todos os nossos tweets, o get aqui. Aqui eu vou trocar o get por paginate, para paginar. E eu vou exibir dois registros por páginas para a gente testar a nossa dinâmica aqui. Por enquanto exibe apenas dois. O que a gente faz por default no Laravel para exibir as paginações? É exatamente o que a gente vai fazer agora. Então vou lá no nosso view, justamente essa view aqui. Então vem nessa view. E aqui onde eu quiser exibir as opções de paginação, vou colocar aqui no hr por enquanto. Depois a gente trabalha nesse formulário, nesse layout aqui. E aqui eu vou imprimir então a nossa paginação. Só colocar dentro da div. Então aqui eu vou imprimir tweets. Links. Isso aqui já vai paginar com sucesso para a gente. Da mesma forma. Então veja que exibiu aqui as nossas opções de paginação. Está todo feio no nosso layout aqui, mas não se preocupe com isso por enquanto. Tem aqui o nosso previews. Então veja. A gente tem nossas opções aqui. E está paginando com sucesso. Mas observe que ele está fazendo o reload da página aqui. E como uma das propostas aqui do LiveWare é ter uma aplicação dinâmica sem fazer esse reload aqui, é porque tem algum pontinho faltando. Que é exatamente isso que a gente vai resolver agora. Como que resolve isso? Basta vir aqui no nosso componente. Nosso show tweets. E aqui a gente vai utilizar uma trait. Então use. Essa trait se chama With Pugination. Ela está dentro do namespace LiveWare with Pugination. E a gente importou esse cara. Se você quiser dar uma conferida nele para ver o que tem de recurso, pode dar uma conferida lá. Essa trait aqui. Mas basicamente ela já vai... Resumidamente, ela já vai tirar esse reload da página aqui. Atualiza aqui. Está aqui o nosso... Veja que já até melhorou aqui. As questões dos botõezinhos e tudo mais. Então se eu vier na página 1, está aqui. Página 2, 3, 4. O nosso next. O preview. Então veja que está funcionando tudo perfeitamente. E sem fazer reload da página. Depois que a gente utiliza a questão de formulário, de CSS aqui, isso que vai ficar mais... Bem mais legal. Mas por hora veja que já funcionou perfeitamente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto